E já! Tem que olhar pra frente Tem que olhar pra frente Um, dois, três e vai correr Correu, foi? Foi, eu tô do lado dele Foi, eu tô tentando pegar ele Deixa eu passar Eu vou passar na frente dele, eu vou pegar ele Onde você vai? Eu vou passar na frente O que que eu tô? Dá medo, né? Viu, a tia não tá conseguindo fazer nada Tem que ir para trás Tem que ir pra frente Tem que ir pra trás Oi, oi, está na cadeia. Aqui não tem chão, né? Eu não, eu não. Pra gente ficar no meio do pátio, a gente vai mais a tudo que ele, né? eu não tenho medo estou aqui em cima lembre-se que assim deixa eu ver se você não tem ir até o X aí eu fui e consegui aí você fala como é que você aconteceu? então agora eu quero que você vá até o posto 12 vai lá corrida, vou chegar primeiro um, dois, três, foi foi, vou ganhar pedala vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá cadê? vamos lá vamos lá vamos lá e aí? tô sabendo de você, tá muito devagar olha pra frente olha pra frente vamos lá vou chegar em segundo vamos lá 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 O papai vai levantar aqui pra você, ó. Aê, Kiki! Aê, Kiki! Aê, amor! Gostou! Aê! 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 Kiki, tá! Aê! Aê! Boa, muito bem, você!